E vamos para o segundo dia de vlog da minha viagem. Como de peste, amanheceu o quê? Chovendo, gente. Eu olhei pra praia, ela olhou pra mim e falou, não vem não, querida, você não vai vir hoje aqui. Mas como eu sou brasileira e não desisto nunca, não fui pra praia mais, não, mei pra ir pra onde? Pra piscina, gente. Graças a Deus, esse hotel tinha piscina. E era nela mesmo que a gente ia ficar hoje debaixo dessa chuva que choveu o dia inteiro, gente, em Camboriú, juro pra vocês. Até postei nos meus stories pra vocês que o dia foi aqui, realmente ele foi, viu, gente? Mas eu me diverti bastante e o bom dessa água é que ela era uma água um pouco aquecida, então dava pra entrar e nadar tranquilamente, você não ia ficar sentindo frio, sabe? Porque não era aquela água de lado, horrorosa. A bonita da minha mãe não quis entrar pra nadar, ficou só eu, meu filho e minha irmã mesmo, e nadei bastante, dei vários mergulhos. A gente ficou lá das 10 até as 2 da tarde, pra vocês terem uma ideia. De como estava gostosa essa piscina, gente. De verdade, por mim, eu não sairia de lá, juro pra vocês. Só sair mesmo pra tomar banho e me arrumar pra ir aonde? Pra ir almoçar, né, gente? Porque já era 2 horas da tarde, eu já tava morta de fome. Ah, que eu já tinha tomado banho, já tava arrumando meu cabelo, pronto pra finalizar ele. Aí vocês podem ver que eu olhei o creme e pensei, opa, esse creme aqui tá errado, viu? E a minha irmã tinha reclamado mesmo, que eu emprestei pra ela pra finalizar. Ela falou, esse daqui não tá finalizando não, porque não era o creme de finalizar, gente. Esse daqui era o living. Ou seja, entrei na piscina com o creme de finalizar, e o living eu ia usar pra finalizar, entendeu? Eu inverti tudo, mas no final deu tudo certo, eu percebi que eu errei. E finalizei o meu cabelo com o creme certo. Gente, coitada, bichinho, o cabelo dela tava foado a gota, porque tava com o creme errado, né, meu povo? Mas não existe nada que não tenha conserto nessa vida, meu filho. Então a gente consertou isso daqui, passamos o creme certo dessa vez, e ajudei ela até a finalizar o dela um pouquinho melhor, né? Mãe, eu tô amado, cabelo finalizado, chegou a hora do quê? De maquiagem. Só que aqui teve um erro de percurso, por quê? Eu sempre uso outro corretivo da Natura Una. E eu decidi testar o da Shein, só que ele espalha muito bem, olha isso. Ficou muito esquisito, cara. Eu tive que tirar o excesso com o papel higiênico, gente. Eu juro, juro pra vocês. É a primeira vez que eu tentei usar esse corretivo direto, assim, ele espalha muito bem. Ou seja, usem pouco, gente. Usem pouco, que ele rende muito, viu? O resultado final que ele deixa no rosto é simplesmente muito bom, maravilhoso. Cobertura perfeita dele, viu? Depois vamos passar o blushzinho, bem básico, de leve. A gente vai fazer o quê? Passar o rímel, né, gente? Não pode faltar o rímel nunca, tá? E principalmente esse da Shein Glam, que ele é prova d'água, prova de chuva, de choro, de tudo. O batom escolhido da vez, não foi o batom mate da coleção que eu trouxe. Eu trouxe dois, eu trouxe esse daqui também, lip oil, gente. Pensa num lip tint, que é um lip tint que não é só um lip tint, ele é um lip oil. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Eu tenho, acho que, um seis desse. Juro pra vocês, eu não fico sem. É simplesmente maravilhoso. Você tira, assim, o óleo dele, que ele tem o óleo, né? Lip oil, né? Aí você tira o óleo, ele fica a cor. Ou você deixa o óleo com a cor e ele fica aquele brilhinho maravilhoso. E eu disse, pronta, queridos. Então a gente saiu pra almoçar, que eu estava pronta, e eu ia se, mas bora comer esse obúcio, né, meu povo? Um restaurante bem próximo ali. Ele era maravilhoso, esse restaurante, gente. Olha o tanto de comida que tinha. E, assim, não era só essa comida. Tinha churrasco também. E tinha pizza também, tanto doce quanto salgada. E isso no horário de almoço, tá? Então, assim, eu aproveitei e comi tudo. Lógico, claro. O valor único que você paga, você simplesmente come de tudo. A vontade, o tanto que você quer, gente. Não vou falar o nome do restaurante, porque também não fui patrocinada por eles. Mas está de parabéns. Comida maravilhosa, perfeita, gente. Tava tudo muito bom, juro pra vocês. Aqui eu tentando gravar um storyzinho comendo, fui ver o intruso aparecendo ali, falando babene, que tava muito boa a comida, entendeu? E é isso. Invadiu o meu vlog aqui, entendeu? Mas eu vou deixar esse take só pra ele aprender a não invadir mais os meus vlogs, porque eu vou deixar a cara dele aqui aparecendo, entendeu? Aí eu gravei uns takezinhos comendo pra vocês, gente. Quase morri comendo cabelo também, que tava enroscando aqui na minha boca. Mas no final deu tudo certo. Depois de almoçar, gente, foi o quê? Dar um rolê na onde? No shopping, gente. Fomos no shopping de Camboriú conhecer aqui o shopping. E, de verdade, eu amei, gente. É igual a qualquer outro shopping, né? Parece que é um padrão dos shoppings do Brasil, não sei. Porque, assim, você vai em qualquer shopping de qualquer estado, parece tudo a mesma coisa, gente. Tudo igual, sabe? A mesma luz baixa, as mesmas cores de piso, de tudo. Então, assim, eu gostei muito lindo, maravilhoso. Meu filho brincando ali na xícara, entendeu? Aí tava cedo ainda, eram umas seis horas da tarde. Aí eu fui fazer o quê? Chorar, gente, na janela, porque a chuva não passava. Eu queria passear. Aí, por incrível que pareça, minha mãe também tava chorando da outra janela, porque eram dois quartos, gente. Olha isso. Duas chorando, se lamentando. Mas, como nós somos brasileiros, não desistimos, se trocamos e fomos o quê? Passear, gente. Passear mesmo debaixo dessa garoa à noite pra fechar o dia, entendeu? A gente já viu Cristo Luiz aí, como vocês podem ver, mas acabou que a gente não viu. Voltamos, comemos uma pizza na pizzaria. Assistimos o jogo do Corinthians, vimos ele empatar e quase perder, mas no final deu tudo certo. O importante é que ele ganhou. Eu esqueci de gravar a gente comendo e ficou só com essa foto mesmo, viu? E a chuva não passou, gente. Vocês acreditam? Por incrível que pareça, a gente fez o quê? Voltamos pro hotel e isso já era quase umas 10 e meia da noite. E dormimos debaixo de quê? De chuva, gente. Mas o amanhã fez só, viu? Prometo pra vocês. Vou mostrar no vídeo.